Aqui a neva imensa, metida a bola, na boca do gol, conclusão, testado com a GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do nosso tricolor! Sub-Vencer! Para abrir o placar, aos 10 minutos, 10 minutos, etapa inicial! Estoura galera, é o Fluminense galera, é a bola da rede, a galera do VAR, a galera que vai para comemorar, arcando neles, faz o L, faz o L, rala rala rala, vengão, é bom largar essa paixão que vem de dentro, um sentimento verde, frango e grenar, eu tenho amor ao tricolor! O foro comigo, maraca, e cano, camisa 10! Então, para o domínio rubro-negro, por intermédio do jogador, que é o Andrés Pereira, galera, não gostou da indecisão dele, vacinou, demorou um pouquinho, botou a bola para trás virada agora, na direita para o Flamengo atacar, ela cai de novo, o Mateusinho, toque do bola, gapigou, pediu, soltaram o foguetão, a bola, afiei, pela direita, vem no fundo do campo, vai meter cruzado na boca do gol, o Adão, o Matheusinho, pede, pôr de frente, André Lava, agora, vai, gol! 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 Gol do Flamengo! Flamengo! Andrés! É, Domingão, queridão, que emoção de montão, explode o Maraca, empata o jogo, faz a festa pro Flamengo, do asfalto, do novo, de Deus e do povo e do meu coração. Vestir rombro negro não tem pra ninguém, e rala, 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 flusão, barato bom, barato bom, é Domingão, tá tudo igual, tá tudo empatado, vem comigo galera, vem comigo, vem vibrar. Empata o jogo no Maraca, o jogo, o jogo da cara agora diz, Flamengo, Flamengo 1, 71, e é gol no futebol, e é gol com bola no cantíssimo, Marcos Coelho. Andrés Pereira grita, desabafa em direção à torcida, ele vibra muito com esse gol, poucas pessoas precisam tanto de um gol importante quanto esse jogador que tem um mês só de contrato, e é perseguido pela torcida. Tudo começou com o Gabigol que serviu o Mateuzinho pela ponta direita, ele avançou, cruzou o rasteiro pra trás, treve o desmiro no meio do caminho, a bola ficou depois da meia lua, bateu de primeira no cantinho direito, sem chance, seco. Fábio pulou, mas não alcançou, é o empate do Flamengo, 1x1 é o Fla-Flu, penido. E na Super Rádio do Brasil, Tupi, comandante do futebol, com a nova Brasil, dobradinha com a cara do Rio, Flamengo no ataque, entrega a bola para dentro da grande área, com o Gabigol, vai marcar o ponto, atirou o Gabigol, vai gol! Gol do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, queridão, é do Flamengo, Super Rádio, ele, 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 sempre, ele, sempre, Gabigol, vira o Fla-Cardão Maracanã, o Bengão, a virão, ele vira o Fla-Cardão e passa, ganhando o Flamengo no ataque, faz a festa da galera do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus, de Deus, do povo e do meu coração, hoje tem gol no Gabigol, levanta a placa e comemora, vem comigo, vem comigo, galera, rala, 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 flusão, barato, bom, barato, bom, é do Bengão, Gabigol, 11 minutos, 11 do segundo tempo, colocou no Maracanã, o Bengão, é virão e o Fla-Cardão... Gabigol, vai bem, obrigado, agora o Bengão, queridão, tem dois, Fluminense, apenas um... Gabigol, ele começou a arrancada e acabou na festa, Sérgio Guimarães... E tudo começou com uma arrancada do Andréas, que roubou uma bola na saída de bola do Fluminense, Andréas veio dominando com velocidade, viu o Gabigol, topou pra ele na pequena área, Gabigol com um toque sutil, colocou no fundo, Manuel tentou tirar, mas a bola já estava lá dentro... Vira o Negão, dois a um, Gabigol, pra Carla Miarte... Gabi é, vou, 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 vai... Gabi é, vou, vou, vou... Legenda Adriana Zanotto